Mais um acidente de trânsito foi registrado aqui no município de Rolim de Moura, no interior de Rondônia, envolvendo novamente uma motocicleta e um carro de passeio. O acidente aconteceu dessa vez aqui nesse cruzamento da avenida 25 de Agosto com a rua Araguaia, no bairro Cidade Alta, na verdade na divisa entre o bairro Cidade Alta e o bairro Industrial. De acordo com as informações de testemunhas, o condutor do veículo e também a motociclista, elas seguiam no mesmo sentido aqui pela avenida 25 de Agosto. Ao chegar nesse local aqui, o motorista do veículo foi adentrar na rua Araguaia e acabou fechando a motociclista, que acabou colidindo no carro, perdeu o controle da moto e acabou caindo. Na motocicleta haviam duas mulheres com impacto, elas acabaram caindo e se ferindo. De acordo com as informações do corpo de bombeiros que foi acionado pelas testemunhas, as mulheres sofreram apenas escoriações pelo corpo. Já o motorista do veículo evadiu-se do local, mas o que ele não esperava é que as testemunhas haviam marcado o número da placa do veículo e, mediante a situação, a polícia militar foi acionada, compareceu aqui ao local e eles passaram para os policiais a placa do veículo. Agora cabe à polícia militar identificar e buscar quem foi o motorista que causou esse acidente aqui no município de Rolidimora, onde deixou essas duas mulheres feridas.